Música Carro Mendes agora aqui na rua Florianópolis, número 440, esquina com a Graciosa. Eu estou no bairro Guanabara, afinal de contas, estou na Stop Car Veículos, a mais nova loja na cidade, que chegou arrebentando com a boca do balão, colocando ofertas imbatíveis, ofertas incríveis. Bom dia, Marcelo! Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Preparamos ótimas ofertas para essa semana, venham conferir. Vem para a Stop Car Veículos, afinal de contas, aqui você vai trocar de carro. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Stop Car Veículos, este Honda City, este ZL 1.4, ele é motor flex, 2010 por R$ 33.900. Apenas R$ 33.900, é um carro que está com preço bacana e está bem calçado de pneus, hein, Marcelo? Carro bem novinho, todo revisadinho, um carro muito bonito. Vem para a Stop Car Veículos, mais uma super oferta. Figa Tio No Way, este 1.4, ele é completo, economia no bolso. R$ 2.016 é o ano, tem ar, direção, vidros e travas elétricas. Está muito bonito, por apenas R$ 31.900. O preço de mercado dele é bem diferente, é de R$ 34.000 a R$ 36.000. E aqui está por R$ 31.900, Marcelo? Exatamente, carro bem abaixo do valor de tabela e é top de linha. Vem para a Stop Car Veículos, mais uma super oferta. Volkswagen Saveiro, 1.6, esta é completa. 2013 é o ano, por apenas R$ 28.900, eu disse. Apenas R$ 28.900, esta financia 100%. Financia 100%, sim, com parcelinhas que cabem no seu bolso. Vem para a Stop Car Veículos, aqui tem as melhores ofertas. Para fechar, nós preparamos este Cross Fox 1.6. Ele é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas. 2008 é o ano, está muito bonito, por apenas R$ 23.900. O meu Semi Novo aqui na troca é muito bem avaliado. E aqui, com certeza, a negociação é rápida e fácil, Marcelo? Com certeza. Temos a melhor avaliação no seu Semi Novo e o crédito é aprovado na hora. Vem para a Stop Car Veículos, quer trocar de carro? Então vem conhecer a mais nova loja da cidade, Stop Car Veículos. Porque aqui estão as melhores ofertas, esperando por você. Vem para a Stop Car Veículos. 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 Vem para a Stop Car Veículos.